O próximo ponto, senhora Ana Mota, por favor. Segundo item da pauta, processo nº 00058-066489-201510. Assunto, reajuste dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional governador André Franco Montoro, localizado em Guarulhos, São Paulo, concedido por meio do leilão nº 2, de 2011. Por favor, diretor José Ricardo Batele, a leitura do voto vista. Presidente, antes de começar a votação, gostaria só de esclarecer aos diretores que o item 2, 3 e 4 da pauta são muito semelhantes, embora o voto de Guarulhos seja mais abrangente. Então, se não houver discordância, o que eu gostaria de fazer, como o conteúdo é praticamente o mesmo, eu gostaria de ler o de Guarulhos e que ele tivesse também efeito sobre os demais. Dede, você está trazendo voto vista, o FN1 já tinha devolvido, então passa a ser seu voto. Então, a organização vai ser, você vai ler a argumentação de Guarulhos, e a partir daí será a mesma argumentação para os outros dois processos, certo? Para os outros dois processos, mesmo que respeito ao voto. Perfeito. Então, a gente faz a leitura e depois a gente abre a votação para cada um, só para registrar cada votação independente. Vista o processo 00058.066489, 2015, sobre o quarto reajuste, quatro reajustes sobre os tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao contrato de concessão do aeroporto Guarulhos, referente à concessão dos serviços públicos para implantação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária do aeroporto internacional André Franco Montoro. O processo teve início com a nota técnica número 21, de 8 de julho de 2015, que traz em seu bojo a fundamentação normativa e o cálculo do reajuste. O fator X aplicável entre o terceiro e o quinto ano, inclusive, foi fixado em 2,0008%, enquanto ao fator Q foi atribuído o valor de 0,8050%, após soma dos bônus e decréscimos relativos aos serviços diretos, à disponibilidade de equipamentos, instalações e à pesquisa de satisfação dos passageiros. Ressalta-se que, na composição do fator Q, foram considerados os impactos do bônus calculados em 0%, por meio da nota técnica número 10, de 2015, e os decréscimos relativos à pesquisa de satisfação dos passageiros, calculado em 0,2350%, por meio da nota técnica 42, de 2015, também da SRE. Assim, a aplicação dos fatores X e Q na fórmula de reajuste das tabelas 1, 1A, 2, 3, 4, 5 e 6, resultou no reajuste de 8,6385%. As tabelas 8, 9, 10 e 12 foram reajustadas com base na inflação acumulada no período, calculada em 8,8944%, ressaltando-se que as tabelas 7, 11 e 13 não são objetos do reajuste, por tratarem de valores percentuais incidentes sobre valores de referência flexíveis, que refletem o preço da carga transportada. A aeroporto de Guarulhos, empresa concessionária do aeroporto de Guarulhos, apresentou à ANAC a carta DR-0638, datada de 8 de julho de 2015, na qual o contexto o uso das casas decimais nos valores relativos a padrão e metas dos serviços diretos e disponibilidade de equipamentos e instalações, bem como o uso de quatro casas decimais no valor final apurado para o fator Q, no entendimento da empresa, o índice de reajuste seria aqui mencionado por ela, se nos cálculos fossem utilizadas as regras contratuais. Na citada carta, ainda não contestada a decisão da diretoria da ANAC nº 30, que retirou o IQS 17 do cálculo do fator Q, e o processo nº 0058048075, relativo ao período de apuração do fator Q, ambas as contestações não se referem à decisão 7-9, submetida à apreciação do colegiado no presente processo. Por meio do memorando nº 4, a Superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos explicou que o uso de casas decimais é o instrumento pelo qual se diferem os indicadores, no intervalo contratualmente entre o padrão 99% e a meta 100%, de forma a se verificar precisamente o que foi alcançado, sem prejudicar ou favorecer o operador aeroportuário por arredondamentos. Quanto ao uso das casas decimais nos valores referentes à pesquisa de satisfação de passageiros, a justificativa recai sobre as vantagens de se manter a simetria com os componentes do IPCA e fator X que integra a fórmula de cálculo de reajuste. A utilização de quatro casos decimais teria ainda a função de propiciar a maior precisão numérica e reduzir a margem de ganho ou prejuízo do concessionário, que neste caso limita o erro de precisão à ordem de centenas de reais. No dia 9 de julho de 2015, o diretor-presidente aprovou a proposta de reajuste apresentada pela SRA em decisão ad referendo do colegiado, nos termos do artigo 6º da Resolução Normativa 110, de 15 de setembro de 2009 e posteriores alterações, determinando a publicação no Diário Oficial da União, de 10 de julho de 2015. No rito processual, foram considerados o cenário de ausência de quórum dos diretores para a deliberação em reunião de diretoria ordinária, a falta de previsão de que a agência poderia deliberar em regime de colegiado antes da data do quarto semestre e a urgência e relevância do assunto. A decisão 7-9 foi retificada por despacho do diretor-presidente em razão dos fatos apresentados na nota técnica 24, de 10 de julho de 2015. As tabelas referentes às tarifas de armazenagem e capatazia foram, então, substituídas por outras com os valores devidamente corrigidos. No dia 29 de setembro, a decisão 7-9 foi submetida à apreciação do colegiado para confirmação, conforme previsto, no artigo 6º do Regimento Interno da ANAC, aprovado pela Resolução 110. Durante reunião deliberativa, a ANEA, por meio de representante, apresentou alguns questionamentos sobre a regularidade dos processos que resultaram na definição dos índices e reajustes dos tetos tarifários dos aeroportos internacionais de Guarulhos, Campinas e Brasília. Em memorial entregue pela ANEA aos diretores momentos antes da reunião deliberativa, que passa a fazer parte deste relatório, formalizou as contestações orais apresentadas pelo seu representante. O documento trouxe ainda informações sobre o mandato de segurança impetrado contra os atos que efetivaram os ajustes dos tetos tarifados no ano anterior. Por decisão judicial, em sede cautelar, as portarias 2.857, 2.958, 2.959, todas de 2014, expedidas conjuntamente pela SRA e SIA, tiveram seus efeitos suspensos. No agravo de instrumento interposto pela ANAC contra a decisão do mandato de segurança, o desembargador Daniel Paz Ribeiro indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal ante a nítida invasão de competência para as edições das referidas normas. As manifestações da ANEA contrárias aos procedimentos adotados pela ANAC para o cálculo do quarto reajuste tarifário e as contestações apresentadas pela Gru Airport na carta DR-0638, que motivaram o pedido de vista do processo por parte do diretor, estão resumidamente descritos abaixo. O fator X e Q não são auto-aplicáveis. Os contratos de concessão fazem referência à necessidade de regulamentação pela ANAC de ambos os fatores, que devem ser definidos com transparência, com sensualidade e participação dos concessionários. B. A metodologia do fator Q, utilizada no reajuste de 2015, é objeto e objeto das portarias 3.110, 3.111, 3.112, 3.401, todas de 2013. E, segundo ela, tais portarias foram editadas sem observância dos procedimentos previstos em lei e no contrato de concessão. C. As portarias acima citadas não foram submetidas à análise da Procuradoria Federal em exercício da ANAC. D. O fator X não foi objeto de qualquer regulamento, tão pouco submetido à audiência pública. E. A ANAC vem considerando uma casa decimal para o cálculo dos índices de padrão e meta em evidente prejuízo à concessionária. F. A ausência de motivação e análise de impactos nas portarias já mencionadas em violação à Instrução Normativa 61.2012, ANAC, a qual exige o preenchimento de formulário de impacto regulatório pelas unidades da agência. E. G. O uso de casas decimais nos valores relativos a padrão e meta de serviços diretos e disponibilidade de equipamentos e instalações, bem como a utilização de quatro casas decimais no valor final apurado para o fator Q, não encontram respaldo nos instrumentos de contrato de concessão. É o relatório, presidente. Pode prosseguir a letra do voto, por favor. Da análise. As constestações, as contestações da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, a ANEA, que motivaram o pedido de vista, foram agrupadas em tópicos para melhor sistematização dos argumentos, que servirão à fundamentação do voto. 1.1. Da necessidade de edição de ato normativo, regulamentando a aplicação dos fatores Q e X nos cálculos dos ajustes das tarifas aeroportuárias, ato que deveria, na visão da associação, ser necessariamente precedido de ampla discussão pública e de parecer da Procuradoria Federal. Em regra, o instrumento de contrato de prestação de serviço deve conter todos os elementos para a aferição da qualidade. Se a contratação for precedida de processo licitatório, o edital deve definir também o nível de serviço de forma compreensível e completa, para que todos os concorrentes tenham o pleno conhecimento das especificações de qualidades exigidas e das implicações decorrentes do cumprimento das obrigações a serem assumidas. O artigo 23, inciso 3 da Lei Geral de Concessões, impõe que os contratos de concessão contenham cláusulas relativas aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. O Decreto nº 7.624, de 2013, vai além e condiciona o regime tarifário à qualidade do serviço prestado e à transferência de ganhos de eficiência e produtividade aos usuários. Em cumprimento aos diplomas legais citados, foram incluídas nos contratos de concessão algumas cláusulas que vinculam os reajustes tarifários à quantidade dos serviços prestados e outras que compartilham o ganho de produtividade e eficiência com os usuários através de dois componentes, o fator Q e X, definidos, já conhecidos e aqui mencionados. Cabe então verificar se todas as condições para avaliação dos indicadores de qualidade de serviço e parâmetro para o fator Q e X estão presentes no contrato de concessão em questão ou se haveria necessidade de adição de atos complementares em data posterior ao início da eficácia. Ressalta-se que no quinto ano, após a data de eficácia, haverá uma revisão dos parâmetros de concessão, RPC, ocasião em que os IQS e a metodologia de cálculo poderão ser revistos em procedimentos precedidos de ampla discussão pública. A cláusula 10.10 do anexo 2 do contrato de concessão faz referência ao desenvolvimento da metodologia de pesquisa pela ANAC e diz A concessionária será responsável por selecionar, contratar e remunerar uma empresa especializada independente para realizar os estudos relativos ao planejamento, coleta de informações, pesquisa e cálculo dos itens descritos no apêndice C deste P.A. O nome e a qualificação da empresa deverão ser submetidos previamente à ANAC, que terá o direito de veto na contratação, devendo a concessionária, neste caso, apresentar uma nova empresa. 10.10.1 O desenvolvimento ou aprovação da metodologia para a realização da pesquisa de que trato anterior caberá à ANAC. Tal dispositivo indica apenas que o desenvolvimento ou aprovação da metodologia para a realização de pesquisa relativa aos indicadores de qualidade de serviços de que trato apêndice C do anexo 2, depende de um ato posterior da agência. Não há referência no contrato de concessão, sob a necessidade de audiência pública ou outra formalidade para o desenvolvimento da metodologia ou para aprovação da metodologia aplicada por empresa especializada, contratada na forma da cláusula 10.10. O objetivo é claramente distribuir as responsabilidades contratuais. Assim, enquanto caberia à concessionária a contratação de empresa qualificada para avaliação de seu desempenho, seguindo metodologia adotada pela própria empresa ou desenvolvida pela ANAC, a agência caberia à aprovação da metodologia desenvolvida pela empresa especializada ou fornecimento de metodologia desenvolvida por esforço próprio. Diversamente ocorre com o estabelecimento dos padrões de desempenho, cujo estabelecimento será em comum acordo com a concessionária e precedido necessariamente de consulta pública. A tabela 1 do plano de exploração aeroportuária traz no rodapé a seguinte observação, entre aspas. A ANAC estabelecerá, em acordo com a concessionária e mediante consulta pública, os padrões de desempenho dos indicadores de qualidade de serviço que estejam alinhados às boas práticas aeroportuárias reconhecidas internacionalmente. Padrão de desempenho, em linguagem corrente, representa um valor que serve como referencial de comparação com o outro a ser avaliado. A diferença entre os dois valores pode significar um bom nível de desempenho, se o valor a ser avaliado for igual ou superior, for igual ou superar o padrão, ou um mau nível de desempenho, se o valor a ser avaliado for inferior ao padrão ou ficar fora da margem de tolerância. Neste ponto, parece haver apenas uma divergência textual, pois os padrões referentes ao IQS que compõem o fator Q estão especificados no próprio anexo 2 do contrato, em valores definidos na tabela 2. Uma interpretação sistemática leva à conclusão de que somente os padrões de desempenho dos IQS, que não compõem o cálculo do fator Q, serão estabelecidos de acordo com as boas práticas internacionais, mediante consulta pública, ou que quaisquer alterações dos padrões devem ser precedidas de consultas prévias aos usuários e à concessionária. De qualquer forma, a preocupação evidente é fazer com que os padrões de desempenho sejam fixados em conformidade com a realidade internacional. A exigência de padrões elevados em demasia poderia onerar os custos dos serviços, ao tempo em que a escolha de padrões desprezíveis manteria o usuário em constante insatisfação. Enfim, a necessidade de edição de ato que detalha a metodologia de pesquisa dos IQS foi reconhecida por ambas as partes do contrato de concessão, tanto que nos últimos anos foram editadas diversas portarias pela antiga Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado com esta finalidade. Embora o representante da ANEA tenha defendido a tese de que as portarias 3.110, 3.111, 3.112, 3.401, todas de 2013, e as portarias 2.857, 2.958, 2.959, todas de 2014, são nulas por estarem evadas de vício de competência e de forma, pois somente a diretoria da ANAC teria competência legal para editar atos normativos e o procedimento para edição de atos normativos depende de prévio parecer da Procuradoria e submissão à audiência pública, em um e outro posicionamento, é possível afirmar que as portarias têm natureza complementar a uma cláusula contratual que exige a edição de ato pela ANAC, que defina a metodologia de pesquisa dos IQS a ser aplicada pela empresa especializada contratada. Neste entendimento, por não constituir ato normativo ou regulamento, não haveria razão em submetê-la à audiência pública após parecer da Procuradoria Federal, como obrigatoriamente ocorre em atos que regulam a aviação civil. Em defesa da legalidade das portarias, o principal argumento está fundamentado em sua natureza meramente procedimental. As portarias servem exclusivamente de instrumento de gestão contratual, característica que afastariam a classificação do ato normativo ou regulamentar. Neste sentido, merece destaque um trecho do próprio relatório do Tribunal de Contas, no qual uma equipe de auditores daquele tribunal cita as portarias editadas em 2013 como instrumentos válidos ao propósito de estabelecer as diretrizes metodológicas para as pesquisas de satisfação dos usuários, nos termos contratuais. E assim mencionam os auditores. As regras e diretrizes metodológicas para a obtenção dos indicadores vêm sendo regulamentadas por meio de portarias da ANAC revisadas a cada ano. Na fase de execução da auditoria, a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, a CIA, era responsável pela regulamentação, bar validação, dos dados de desempenho referentes aos indicadores objetivos. E a Superintendência de Regulação Econômica dos indicadores subjetivos apurados por meios da pesquisa de satisfação. Segundo o regime, e continua, segundo o regime tarifário estabelecido, o fator Q será considerado a partir de 2015 para o grupo de aeroportos concedidos em 2012, devendo ser considerados os dados de desempenho coletados em 2014, segundo metodologias estabelecidas nas portarias da ANAC 3.110-2013, 3.111-2013, 3.112 para pesquisa de satisfação, e na portaria ANAC 3.401 para os serviços diretos e disponibilidades dos equipamentos. O Acórdão nº 2.210, do Plenário do Tribunal de Contas, ao decidir o processo 024, considerou, inclusive, cumprida uma determinação anterior, justamente por considerar a portaria 3.401 da CSRE, considerar que a portaria 3.401, atendem às normas legais e aos objetivos de garantia de serviço adequado ao usuário, conforme 3 que reproduzo. O Acórdão TCU resolve considerar cumprida a determinação do item 9.7 do Acórdão 548-2004, para que fosse verificado se a regulamentação da metodologia de levantamento dos indicadores de qualidade de serviço, editadas pela ANAC, por meio da portaria 3.401, atende às normas legais e aos objetivos da concessão de garantir níveis de serviços adequados. Ressalta-se que há teses contrárias à legalidade da portaria. O juiz da 5ª vara cível da Seção Judiciária do DF decidiu em sede liminar pela inaplicabilidade das portarias 28.57, 29.58 e 29.59, todas de 2014. No julgamento do agravo interposto pela ANAC, o desembargador Daniel Paz Ribeiro manteve a liminar, confirmando a invasão de competência. Mais recentemente, o juiz da 6ª vara federal da Seção Judiciária determinou também em sede liminar que a ANAC abstenha-se de aplicar os reajustes tarifários definidos nas decisões, reconhecendo a ilegalidade e a nulidade das mencionadas portarias. As decisões judiciais, embora produzam efeitos imediatos, são precárias e podem ser revertidas quando o mérito for apreciado com maior profundidade, ainda que em primeira instância ou na instância recursal. E nós acreditamos, presidente, que justamente essa menção dos auditores e do acordo no Tribunal de Contas servirão para fortalecer a decisão de mérito do magistrado. Ressalta-se ainda que recentemente entrou em audiência pública proposta de resolução que disciplinará a padronização, a aferição, a fiscalização e a apresentação dos resultados dos indicadores de qualidade de serviço, do plano de qualidade de serviço e do relatório de qualidade de serviço, cujo propósito é estabelecer de forma uniforme os mecanismos e instrumentos de aferição nos níveis de serviços e em aeroportos concedidos, dispensando a edição de atos específicos para cada contrato. 1.2. Da apuração do fator X de forma casuísca e equivocada e em período para apuração diverso do previsto no contrato de concessão. A cláusula 6.5 do contrato de concessão estabelece a fórmula de cálculo do índice de reajuste anual das tarifas e descreve o componente XT da forma que aqui menciono. É o fator de produtividade a ser definido nos termos do contrato conforme metodologia se estabelecida em regulamento da ANAC previamente submetida à discussão pública. Considerando que o valor de referência para o fator X foi fixado no contrato em 2,06 para os primeiros 5 anos de eficácia contratual e que a fórmula e os fatores que determinam a redução do valor de referência estão descritos no anexo 11 do contrato. A conclusão lógica é que não há necessidade de adição de atos normativos ou aditivos contratuais para aplicação do fator X aos índices de reajuste anual nos 5 anos seguintes à eficácia contratual. Este entendimento encontra respaldo na decisão judicial do processo 10.05.236 que valida o cálculo do fator X conforme trecho que reproduzo. Assim, analisando o contrato desnecessário qualquer ato normativo complementar pela ANAC e ou consulta pública referente ao interesse ao reajuste contratual deste ano tendo em vista a matéria ser completamente regulada pelo pacto firmado entre as partes. Do período de apuração do fator X adotado pela ANAC para o cálculo do reajuste a ser aplicado nas tarifas aeroportuárias de 2015. Quanto ao momento de apuração do fator X poderia suscitar alguma dúvida o teor da cláusula 1.3.4 que diz o fator X aplicado no período em questão observado o disposto no item 1.3.1 será fixado antes do terceiro reajuste e será determinado com a fórmula que aqui menciono. Entretanto, durante o leilão número 2.2011 a Comissão Especial de Licitação esclareceu que a data do cálculo seria a partir do término da fase 1b. Tal assertiva foi considerada na mesma decisão judicial que declarou a inexistência de ilegalidades na aplicação do fator X no índice de reajuste em 2015. 1.4 Dos critérios de arredondamento e uso das casas decimais na apuração dos padrões e metas dos indicadores de qualidades adotados pela ANAC. De fato, a concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos atingiu todos os padrões para os indicadores de serviços diretos e disponibilidade de equipamentos e instalações, não sofrendo penalização alguma nestes itens. Entretanto, não atingiu as metas de bonificação. O descontentamento afigura-se na ausência de arredondamento, entre aspas, dos resultados aferidos no período, pois, em quatro indicadores, cujas metas estão fixadas em 100%, a concessionária atingiu valores entre 99,6% e 99,9%, que, em seu entendimento, deveriam ser expressos em números inteiros, ou seja, arredondados para 100%, resultando num bônus de 0,8% do total. A leitura atenta das regras contratuais leva ao entendimento de que a opção de não prever margem de tolerância para a bonificação tem fundamento na criticidade dos serviços eleitos como indicadores de qualidade. A Instrução de Serviço nº 2, de 30 de abril de 2008, dispõe sobre as regras e diretrizes para a contratação de serviços pela administração pública e traz esse entendimento. Artigo 17. Quando for adotado o acordo de níveis de serviço, este deverá ser elaborado com base nas seguintes diretrizes. Inciso 8. Os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no ANS, observando os seguintes. A. As adequações nos pagamentos serão limitadas a uma faixa específica de tolerância abaixo da qual o fornecedor se sujeitará às sanções legais. e B. Na determinação da faixa de tolerância de que trata a linha anterior, considerar-se-á a relevância da atividade com menor ou nenhuma margem de tolerância para as atividades consideradas críticas. No contrato em questão, a meta foi fixada em 100% sem margem de tolerância. Qualquer indisponibilidade não justificada inviabiliza a bonificação. O arredondamento do resultado aferido neste caso pode significar a inserção indevida de margem de tolerância tanto para a aplicação da penalidade quanto para a bonificação. É possível a alteração deste quadro com a inserção de margem de tolerância nos contratos por ocasião da revisão de parâmetros de concessão se a realidade demonstrar que tais medidas apresentam incentivos à melhoria de qualidade do serviço. Item 1.5. da utilização de quatro casas decimais na representação do valor do fator Q relativa à pesquisa de satisfação de passageiro. Este aspecto foi analisado pela SRE através do memorando 4 de 2015. A utilização acertada de quatro casas confere simetria com o componente IPCA acumulado e maior precisão numérica no cálculo do reajuste. Considerando a receita vultosa decorrente das tarifas aeroportuárias a margem de erro em favor ou em desfavor da concessionária é significativamente menor com a utilização de quatro casas decimais. 1.6. Da ausência de motivação e da análise do impacto das portarias já mencionadas em violação à Instrução Normativa 61. Considerando a natureza procedimental das portarias editadas pela antiga Superintendência de Regulação Econômica que tratam da metodologia de pesquisa do fator Q e também volto a dizer já mencionados pelo Tribunal de Contas não há que se falar em análise de impacto regulatório na forma prevista da IN61 pois os requisitos são obrigatórios para a proposição de atos normativos e decisórios perante o colegiado. Diante do posicionamento acertado das áreas técnicas em face dos questionamentos das concessionárias e considerando o caráter precário das decisões judiciais até o presente momento voto favoravelmente a confirmação da decisão 79 do diretor-presidente que reajustou os tetos das tarifas aplicáveis ao contrato de concessão de aeroporto internacional governador André Franco Montoro localizado em Guarulhos. É como voto, presidente? Obrigado, diretor. Então, só para retomar a votação o diretor Fenelon tinha votado a favor também acompanhando o relator está trazendo seus argumentos também acompanhando o voto do relator Passo só não sei se você já tinha externado o seu voto acho que não porque a gente ainda tinha suspendido não tinha continuado a votação, né? Não tinha chegado a mim de acordo Então, Passo também acompanha o relator Então, aprovado o voto aprovado o processo do reajuste dos tetos o processo número 2 da pauta, né? Reajuste dos tetos das tarifas reportárias aplicáveis ao contrato de concessão de Guarulhos que eu tinha relatado eu tinha decidido a de referendo certo? A gente agora então, como você tinha já explicado que você faria a leitura os argumentos seriam para o 3 e para o 4 também? Justamente Então, os argumentos são os mesmos da sua proposta só para confirmar é para seguir o relator no processo 3 e no 4 Justamente Perfeito Nos números apresentados no voto, né? Perfeito No meu voto só para deixar isso bem claro é porque a argumentação é a mesma mas os números são diferentes igual a hoje A numeração apenas que houve a mudança apenas da numeração Isso, dos números do cálculo que ele gera um número diferente mas estão entendendo que então a argumentação é a mesma e acompanhando o relator então no processo 3 e no processo 4 como o diretor também tinha feito Então, o diretor passa Processos 3 e 4 só para saber se está de acordo De acordo Então, perfeito De acordo Então, também aprovados os processos então, referendados os processos 3 e 4 Correto? Seguimos então a letra dos demais processos por exemplo